Se tem uma coisa que pra mim realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente pra mim é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Isso tem sido muito importante pra que eu pudesse lidar com coisas que são tão fáceis pra mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental e todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. Isso pode ser feito sozinho. Desde que a pessoa queira investigar um pouco quem é que nós somos, quem é o cara que está lá dentro de mim, quem é que está me dirigindo, quais são as suas emoções, quais são as suas reações. Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que, por que eu fiquei tão triste ontem, ou por que eu fiquei tão alegre, por que eu me irritei com tal coisa que não foi hoje. O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento, e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com quem você se relaciona. Isso é extremamente importante. Eu tive muitos conflitos na minha vida. Ter conflito é normal, não é desejável, mas pode acontecer. O importante é você ter os conflitos, você saber superá-los. E principalmente, você saber se reconciliar. Você não ficar curtindo ódio, você não ficar curtindo mágoa, você tocar para frente e levar a vida. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em sete bilhões de pessoas nesse mundo. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. Porque quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém. A gente tem que ter consciência disso. E aí, realmente procurar, não tá que existe passagem à toa nessa vida, saber por que é que nós estamos aqui. Eu, desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com o dinheiro. Tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal, sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta. E tudo que tinha do lado, eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá. Para a felicidade. Mas tem dias que você tá mal, você tá triste, tem dias que você tá infeliz. Não. São coisas que acontecem na vida que você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo. A ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. Se eu conseguir deixar alguma coisa...